A democracia, uma coisa importante que dá é as pessoas falarem. É essa coisa das pessoas falarem, isso é chave, as pessoas terem liberdade de falar. Alguma coisa está a acontecer, é preciso olhar para a internet, o espaço digital, como novas formas e oportunidades de interagir na vida política em Moçambique. Eu gostei bastante do fato de ter oradores, que não... não eram privados de um contexto apenas Moçambicano, o que fez com que a sua abordagem fosse mais aberta e muito mais ampla e que fosse mais destemida. Em um país onde há injustiça, os direitos humanos não são respeitados, e o direito de desenvolvimento de pessoas não são tomados muito bem, e onde corrupção stops pessoas de ter uma vida decente, uma vida decente. Você não pode conseguir não ser ativista se tiver a chance de ir à escola, que é o meu caso. Movimentos como Cabo Delgado, também Moçambique, Liberta é um Valdo, ou Liberdade pelos presos políticos, não foi feito por apenas uma pessoa. Jovens de Palma, jovens de Coamba, jovens de Quilomano, começaram entre si e grupos de WhatsApp, grupos de Facebook a interagir entre si. A dizer que, olha, temos que fazer alguma coisa porque, na verdade, não teremos espaço na televisão. Então, a única forma é ir ao celular e dizer alguma coisa. A coisa que a mim me chamou o gosto aqui é que, neste evento, quiseram dar voz também às pessoas locais, não é? Não é só o Adriano que esteve aqui, não é só o Zanzana que esteve aqui, mas foram em busca de outros moçambicanos que estão a fazer alguma coisa localmente. Então, foi uma oportunidade única de não só ter conhecimento do que tem acontecido em Moçambique com detalhe mais crítico, mas também de conhecer meios pelos quais eu mesmo posso intervir e meios pelos quais eu posso aconselhar outros jovens, igual a mim e outras pessoas, moçambicanos ou não, a intervir de forma positiva para a criação de melhores condições. Eu achei que era interessante, como muitas pessoas com a connection, com a conexão de Moçambique tem, e sempre sempre sentiram, durante uma longa cidade, na época de que eles estavam lá. E eu tive o印象 que todos os dias estão em conta, todos os dias com sua história e a como, a qual eles tiverem com a conexão com a conexão com a conexão. E foi um lugar que todos os dias da sua conexão com a conexão, a que todos os dias com a conexão com a conexão com a conexão. Obrigada.